É, essa música que eu vou cantar é... Fui só pra uma live, né? Em 1975, no CD, Alves Chadei. Ele gravou o Nensville, ou Hollywood, não sei o quê. Apesar que eu não gostava de Hollywood, não, pessoal. Era um cara simples, que era, humilde. Apesar que eu não gostava de Hollywood, não sei o que eu não sabia. Apesar que eu não gostava de Hollywood, não sei o que eu gostava de Hollywood. Amém. Beleza, beleza, beleza Oh, a sombra, a sombra, a sombra Just flew away I heard the best part I heard the sad part But I guess I did the best part away 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 Play the ball Play it like a star Anything You're gonna be Carry along Leave your long songs My fretful For me to sing I'm looking back All my life Feel the bike If I could be safe Focus on the store And some Just flew away Away I found the bad part I heard the sad part But I guess I did the best part Away 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 All the pieces Of my life Away 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 And the one I miss Missing one Is you You And you know Looking back On my life Lord To find I find To be safe Looking back On my life Today I have been I have been Looking back Looking back Looking back On my life Looking back Looking back God help me Find the peace Finishing me Near enthusiastic To 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 O que é isso?